Caso Robinho, justiça italiana dará a sentença hoje. Futebol inglês. Depois de quatro jogos sem vitória, Thomas Tuchel acredita que o Chelsea precisa de uma folga para voltar a vencer. Essa foi a declaração do técnico após o empate com o Brighton fora de casa pela Premier League. Nos últimos dois meses, a equipe jogou 20 vezes. Sem muito tempo para descansar, o Chelsea enfrenta o Tottenham no próximo domingo pela Premier League. E no São Paulo, Rogério Ceni aguarda quatro reforços retornarem aos treinamentos. O zagueiro Arboledo, o lateral Wellington e o atacante Juan testaram positivo para a Covid-19. Já Luciano sofreu uma contratura na coxa esquerda. O São Paulo estreia no Paulistão no dia 27 contra o Guarani em Campinas. Sobre o caso Robinho, a última instância da justiça italiana julgou hoje o jogador. A audiência que analisa o recurso apresentado pelo jogador terminou após 30 minutos. Cinco juízes da terceira sessão penal vão divulgar a sentença até o início da tarde. E você acompanha essas informações aqui no Lance Rápido.